Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone tem um overview completasso para vocês do EACHINE EX5, um mini drone equipado com motor brushless, câmera ajustável e até mil metros de distância para você fazer imagens muito bacanas. Se liga na coluna que hoje você vai ver. É uma honra ter você junto com a gente aqui na coluna drone, mais uma vez muito obrigado pessoal por vocês estarem conosco aqui no nosso canal e hoje para apresentar, estamos aqui para apresentar para vocês esse dronezinho bem legal para você que quer um drone que não seja tão necessariamente um brinquedo, mas tenha um pouco mais de tecnologia embarcada e que não seja tão caro assim como por exemplo outros drones que a gente chama aqui na coluna de categoria premium, tá certo? Antes de mais nada, claro, eu convido você se você ainda não é inscrito aqui na coluna drone, por favor se inscreva agora mesmo aqui embaixo, se inscreva agora mesmo, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, aproveitando também eu lembro você que é muito legal você estar inscrito aqui porque o pessoal das lojas eles mandam para a gente aqui algumas relações aqui de relação de produtos e cupons de desconto que nós vamos a partir de alguns dias já, nós estamos colocando esses cupons, não necessariamente apenas de drones, tá pessoal? Às vezes até material para carro, essas coisas, né? Nós estamos colocando na aba de comunidade aqui da coluna, tá certo? aqui no YouTube mesmo, tá certo? Então você estando inscrito, sempre que tiver esses cupons de desconto que são importantes, né? Você vai ver aqui, passando aí na sua timeline e você vai poder aproveitar e adquirir produtos com desconto campeão, exclusivo, tá certo? Então vale a pena você estar inscrito aqui na coluna drone, tá certo? Eu lembro você também, deixa um like para a gente, por favor, pessoal, e ativa esse sininho aí que é importante também, tá certo? E se você está interessado em adquirir um drone DJI novo ou usado, ou então fazer manutenção nessas máquinas aí, DJI ou então FIMI, por exemplo Drone Livre, na descrição do vídeo aqui também tem informações aqui da Drone Livre para vocês também, tá certo? Liga lá na Drone Livre e fala que você veio através da coluna drone para você ganhar o desconto, tá certo? Legal? Bom, pessoal, então, ó, eu já fiz aqui o unboxing desse drone aqui, esse aqui, pessoal, é o Eashine ou então E-Chin, né? Vamos, é, é, das duas formas funcionam da mesma forma, tá, pessoal? Sem, sem mim ir Eu já fiz aqui o unboxing dele, mostrando o que que vem, né? Inclusive mostrei aqui, ó, que vem essa, essa versão que eu adquiri aqui, que a gente recebeu, na verdade Veio com essa bagzinha aqui, bem bacana para você transportar o seu drone, não é? Então vale a pena você assistir lá, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir aqui E ver o que que acompanha, como é que ele vem acondicionado, vale muito a pena, tá certo? Eu lembro você que o link desse drone está aqui na descrição do vídeo, tá? Porque quem mandou para a gente esse drone foi a Banggood, tá, ok? A Banggood mandou aqui para a gente, é, perguntar se eu tinha interesse de conhecer esse drone aqui Que está fazendo um sucesso bem bacana, pessoal, bem legal mesmo E claro, que eu fiz questão de também mostrar aqui para vocês Porque afinal de contas, aqui na coluna drone você vai ver tudo sobre esse drone aqui, tá certo? Pode ficar tranquilo que a gente vai falar com bastante detalhes aí Para você sobre essa, esse sistema, essa opção aqui, né? De, de quadricóptero Bom, então, ó, eu já mostrei o que que acompanha, o que que vem e tal Então vamos pular essa parte, vamos diretamente aqui Para o, aqui, os principais pontos aqui, tá? Eu começo aqui, ó, claro, sempre pelo manual de instruções Pessoal, eu andei lendo aqui o manual de instruções inteiro, tá? Para poder falar aqui para vocês Ele vem em várias línguas, como vocês podem ver Tá, recomendo sempre, pessoal, leia o manual de instruções Vendo o que a gente mostra aqui no canal Os nossos reviews são full in depth, né? Ou seja, são reviews um pouco mais aprofundados, né? Um vídeo um pouquinho mais longo Mas você vai ter mais informações, tá certo? Aqui na coluna Então eu recomendo que você, mesmo assim, leia o manual Porque às vezes é interessante, né? Você adquirir conhecimento da máquina que você vai adquirir É legal também, porque esse manual aqui Está disponível na versão digital Lá no site da Banggood, tá aqui na descrição Tá? Na parte inferior lá, tem o linkzinho para esse drone aqui Para esse manual aqui, tá? Ah, não posso esquecer, tá? O link desse drone, como eu falei Ele está na descrição do vídeo Eu também vou deixar um cupom de desconto Para a adquisição desse drone aqui, tá certo? O cupom de desconto bem bacana Tá bom? Vou deixar aqui também para vocês Então corre lá e aproveite Eu... Por que eu estou falando sobre o manual de instruções E dando um pouco mais de ênfase Porque é o seguinte Esse manual aqui, pessoal A letra dele é muito pequenininha, tá? É... Não é um quick reference É um manual sim mesmo, né? Um manual de instruções Mas a letra dele é muito miudinha Então teve várias coisas aqui Que eu nem dá mesmo para enxergar Então você pode ler através do site lá da Banggood Lá você pode baixar o arquivo PDF, certo? Bom, bateria Vamos falar aqui já da bateria Esse aqui é o carregador Desse drone aqui Certo? Para você fazer a recarga desse drone aqui É o seguinte, ó Da bateria aqui É bem simples Você vai conectar nessa entradinha aqui Que vocês estão vendo, tá certo? E conectar na sua entrada USB do seu computador Simples assim Aqui, ó Tem dois LEDs aqui, tá? Opa! Mexi aqui Tem dois LEDs aqui Aqui dentro desse buraquinho aqui São LEDs vermelhos e verdes Como eles... Eles ficam piscando, tá? Quando eles ficarem os dois ligados Continuamente A carga está completa Ela não vai apagar, tá certo? Então você tem que realmente deixar Ele ficar os dois acesos Porque na maioria das vezes de drones premium Você tem que deixar ele apagar Tá certo? As luzes aqui Não, aqui não Aqui você vai ter que realmente deixar A carga vai estar completa e balanceada Aqui as duas células Você tem que esperar ele ficar as duas acesas, tá? O problema desse... Dessa bateria aqui é o seguinte Descarregador especificamente É o tempo para carga Pessoal, eu fiz alguns voos aqui Curtinhos aqui perto de casa Só para fazer a movimentação do drone E descarreguei a bateria Demorou quatro horas para carregar, tá? É muito tempo, tá? Então eu usei... No carregador de celular Demorou três horas Que ainda há muito tempo, tá? Eu acho muito tempo Porque geralmente uma bateria dessa aqui De 2.200 mAh Demora em torno de uma hora Uma hora e meia estourando, tá? Nesse caso aqui Demorou três horas ainda usando bateria A... Um carregador de celular Felizmente vem duas baterias Uma bateria dessa De 2.200 mAh De duas células Aqui como vocês podem ver, né? De 7.4 volts De 25C de descarga Você tem um tempo de voo, né? O fly time de 30 minutos Só que é o seguinte 30 minutos é para ele já pousar Já cair, tá certo? Então você considere aí 25, 26 minutos no máximo Para você começar a voar Ou melhor, de voo útil, tá certo? Aqui, ó Nós temos um trambolinho aqui, ó Que você tem que apertar ele aqui, ó Que serve como uma travinha E você vai conectar a sua bateria Quando chegar o seu drone aí Você vai conectar Vai abrir ele aqui, tá certo? Muito semelhante ao Spark, né? E você vai... O Spark não, desculpa O Mavic Mini E aí você vai colocar a sua bateria Aqui dentro, assim Tá? Ela é modular Simplesmente colocou aqui Travou, tá vendo? Clack Fechou Confere se está travada Para não deixar a bateria cair, tá? Caiu a bateria Já era, pessoal O drone vai para o chão Igual os primeiros Sparks Tá certo? Tá aí, tá pronto O drone está pronto para voar Certinho, tá certo? Então, essa é a questão da bateria Então, nesse caso aqui, como eu falei Vem duas baterias Vamos dar um corte aqui Já direto aqui para o drone Para mostrar para vocês Que gracinha que é Esse... Esse EX5 aqui Da Yashini Pessoal Ah Assim, ó Do jeito que está aqui, tá? Ele mede 14 centímetros, tá? Por 8,5 e 5,7 Já todo aberto Ele... Como a gente vai abrir aqui, ó Para abrir é bem simples Menuramente você abre essa parte da frente Né? E aí as dimensões dele aumentam para 29 Por 25 e 5,7 5,7 centímetros de altura, tá? Nessa configuração assim, ó Nessa configuraçãozinha assim Que abertinha aqui, tá bom? Bom A gente percebe como Eu já mencionei anteriormente A gente percebe que a qualidade do material Utilizado no drone é diferente Ou seja, não é aquele plástico Celtinha É um plástico um pouco mais Tem um toque melhor, né? Parece um pouco mais aveludado Alguma coisa assim, tá? Ele é todo em plástico Logicamente Setuando aí as partes metálicas E os componentes eletrônicos, tá? O que a gente pode ver aqui? Aqui nós temos o botão de liga e desliga Do drone, certo? Aqui na parte de trás nós temos LEDs vermelhos Que ajuda inclusive na hora de fazer calibragem A gente vai mostrar para vocês no teste em voo Aqui nós também temos Luzes azuis em LED Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho Sobre o motor A gente já pode olhar aqui Diferentemente de um brinquedo Geralmente os drones de brinquedo Nós não temos esse tipo de motor aqui Nós temos um motor Coreless Aqui não Aqui nós temos um motor Brushless Um motor Sem escova Trifásico Tá? Esse motor aqui é o 14-0-6 Tá? Bem tranquilo assim A qualidade até que Até que bacana, tá? Pessoal Eu estou vendo aqui A bobina não é Aquelas mal Ah... Mal feita, né? É mal enrolada Não, tá? É de... Digamos assim que é razoável qualidade Tá certo? Bom Aqui na parte de... Aqui da... Na parte inferior Vamos falar aqui da parte inferior Que tem uma coisa interessante aqui Isso aqui pessoal Não é uma câmera Tá? Você não consegue visualizar as imagens Aqui Desse ponto aqui Embora pareça Uma câmera Mas na verdade Faz parte aqui do sistema De posicionamento Quando o drone não está com... Não tem sinal de GPS Para o drone Certo? Então se por exemplo Você está dentro da sua casa Você quer... Ou então você está dentro De um galpão Ou alguma coisa assim Você precisa fazer um take Umas imagens Ele consegue Até dois metros de altura Ele consegue manter ali Aquela posição Eu fiz alguns testes Aqui na sala mesmo E assim Em superfície plana Que não tenha Qualquer tipo de mudança Assim Vamos supor que aqui Seja todo verde Assim, tá? Ele não ficaria muito Tão paradinho Assim Num determinado lugar Tá? Porque a função Disso aqui É como já expliquei Em outros drones Ele Pega Ele faz Digamos assim Uma espécie De uma foto Tá? E aí Ele começa a comparar Ele vai ficar tirando Várias fotos Várias imagens Simples E aí ele fica Comparando Uma com a outra Se uma tiver Assim por exemplo Ele faz o que? Ele percebe Que ele deslocou Aí a controladora Lá do drone Vai tentar Trazer o drone Para aquela posição Inicial Que ele estava É mais ou menos Assim Explicando bem Bem por cima Tá certo? Uma outra coisa interessante Pessoal Que é o seguinte Ó Vocês estão vendo aqui Tem essa entrada Aqui Ela é uma entrada Que poderia ser uma entrada De cartão SD Mas não Ela é uma entrada vazia Tá? Isso aqui é apenas Uma entrada de ar E esse é o ponto negativo Aqui Deste 5 Tá? Ele não tem a opção Por exemplo De você inserir Um cartão de memória Isso é ruim Isso é ruim Por quê? Porque é o seguinte As imagens que são geradas Aqui através da câmera Elas são enviadas Via downlink Para o seu celular Tá? E aí quando é enviado Ele acaba Especialmente Em vídeos Ele acaba Perdendo um pouquinho Da qualidade Das imagens Que estão sendo capturadas Tá certo? Então nessa transmissão Que ocorre Aqui do drone Para o seu celular A qualidade diminui Em relação Se ela tivesse Um cartãozinho De memória Um gapzinho Para colocar um cartãozinho De memória Por exemplo Então não tem isso Tá? Então isso aqui É um ponto negativo Que assim Eu acho que poderia ser Mais Não sei Não sei Se ficaria tão mais caro Se ele tivesse implementado Nesse drone aqui Aí ia ficar Show de bola Campeão Tá? Falando já Imagem É o seguinte Aqui na frente Nós temos a câmera dele Tá certo? E é o seguinte Pessoal Embora Ele tenha esse Digamos assim Esse gimbal Aqui Mas ele não tem Estabilização Sabe aquela estabilização Durante ela voando E ele mantém A câmera paradinha Não tem isso Tá pessoal Esse gimbal Aqui Ele só faz o que? Ele só faz aquela Descida de 90 graus Para cima E para baixo Só Então isso dá tilt Ele não Não tem aquela Gira estabilizada Aquelas coisas todas Tá? Então se por exemplo Tiver um batendo Vento assim Você vai ver Essa Esses solavancos Assim né Lá Na sua Na sua tela Ou então Na gravação Lá no seu celular Tá certo? Então isso aqui Apenas é um comando Um comando De inclinação Do gimbal Essa inclinação Ocorre através Não de motor Brushless Como a gente pode Imaginar aqui Não Mas sim Através de servos Sabe Servo de Rádio controle De avião Rádio controle Essas coisas Então aqui Também tem um servo Que faz essa Movimentação Não é um motorzinho Que faz essa Movimentação Tá certo? Então a gente Até percebe Na hora que A gente tá ligando Ali o rádio A gente percebe Que ele vai diminuindo Essa Já já Vou mostrar pra vocês Você vê que ele Não tem aquela Digamos assim Aquela Descida mais suave Não Ele é um pouquinho Mais Sabe Tem uns tanquinhos Digamos assim Bom Uma outra coisa Também que eu preciso Dizer É com relação A qualidade Esse 4K Que eles se referem Pessoal Mais uma vez Como acontece No Tengmini E outros drones Que a gente já mostrou Não significa Que Por ele ser 4K Que as imagens Vão ser Ultra HD 4K Tá certo? As imagens 4K Representa o que? O tamanho dela É 4K Que é De 3040 Por 2160 Mas As imagens Efetivas Na hora que você Pega Lá no seu celular E você joga Na tela No computador São imagens Em HD Tá certo? Ou seja Não é Aquela imagem top E tal Então HD Porque as imagens Que você vai ver Lá São de 1920 Por 1080 Pixels Beleza? Então assim Se você imagina Aquelas imagens Lindas Maravilhosas Não é Essa ideia Desse Droninho Aqui Beleza? Bom Falando aqui Também Um pouquinho Mais sobre A câmera Ele tem Um field of view De 150 metros Desculpa 150 graus De angulação Eu Pelo que eu vi Aqui Pessoal As vezes Caia um pouquinho Aqui Uma Digamos assim Acabava aparecendo Um pouquinho Aqui da hélice Pelo que eu vi Nas imagens Que eu fiz Aqui Dos testes Iniciais Aqui Com esse E-Tine EX5 Aqui Uma outra coisa Que é Importantíssima Pessoal É o seguinte Para você Operar Esse drone Aqui O seu celular Tá Você tem que Usar um celular Que ele Opere Em 5G Tá Então Por exemplo Se você tem Celular mais antigo Igual O meu Por exemplo Que é um J7 Por exemplo Medal Ele não reconhece Quando você Liga o drone Ele não aparece Lá Você liga O wifi Do seu celular Ele não aparece Tá certo E para poder Aparecer O seu celular Tem que ter Tecnologia 5G Tá Então Se você Por exemplo Tem Esse Celular mais Mais novos Esse stop De linha Isso aí Vai aparecer Tá certo Mas se não tiver Ele nem vai Conectar As imagens Você vai conseguir Voar com o seu drone Sim Mas você não vai ver As imagens Aqui Da câmera Tá certo Então Tanto é Para poder voar Com esse drone Eu tive Que usar Eu tive Que usar O meu Ipad Porque eu não Tenho Iphone Eu não curto Muito usar Apple Até porque É caro E aí Eu acabei Tendo que usar Meu Ipad Que eu uso Para trabalhar Pessoal Então Fica atento A isso aí Tá Certo Então Se você Quer Usar Esse drone Aqui Você tem Que ter Um celular Que tenha A capacidade De Comunicação 5G Tá Bom Essa banda Nova 5G Beleza Então Isso Por que Para poder Aumentar Para poder Ele voar Mais longe Ele precisa Um pouquinho Mais de Velocidade De Transmissão De Dados Porque A quantidade De Dados Transmitido Pelo Drone É Relativamente Grande Tá Ok Para poder Salvá-lo No seu Celular Tá Certo Bom Moçada E Por último Que eu preciso Comentar Aqui É sobre A questão Do Peso Aqui Do X5 Tá Esses 229 Gramas Que a gente Vê Aqui É Sim O Peso Em ordem De Voo Ou Seja O Drone Pronto Para Voar Tá Lembrando Que Esse Droninho Aqui Ele Não Tem Propeler Guards Ou Seja Aquelas Protetores De Hélice Não Tem Então O Peso Real De De Decolagem Né O Take Off Weight É Sim De 229 Gramas E Significa Que Que Você Está Dispensado Usando Esse Drone Está Dispensado De Você Fazer A Sua Aquele Cadastro Que A Gente Faz Lá Na Anac Mas Uma Coisa Legal Pessoal De Falar Não É Que Está Dispensado Não Significa Que Você Não Precisa Fazer Esse Cadastro Ou Melhor Dispensado Não Significa Assim Que Voo Mais Longe Não Custa Nada Você Chegar Lá No Site Da Anac Em 5 Minutos Você Faz O Cadastro Deixa Seu Droninho Quanto Mais Voar Certinho Quanto Mais Certinho Você Estiver Melhor Tá Certo Bom Então Falando Um Pouquinho Sobre O Drone Então Agora Nós Vamos Falar Sobre O Controle Remoto Tá Certo Esse É O Controle Remoto Como Vocês Já Viram Fique Mini Mas Enfim Tá O Que Nós Temos Aqui Tá Ele É Feito De Um Material De De Qualidade Assim Bem Baixa Tá Ou Seja É Plástico Celtinha Aqui Você Precisa De 4 Pilhas Do Tipo AAA Tá AAA E Aqui Nós Temos O Que Nós Temos Esse Aqui É O Modo 2 Tá Então Aqui O Acelerador E Aqui É Pra Frente Pra Trás Esquerda E Direita Só Isso Nós Temos Aqui O Botão De Liga E Desliga Do Controle Remoto Nós Temos Aqui A Função Headless Mode Né Ou Seja Sem Proa Né Sem A O Dependendo De Onde Você Da Direção Que Você Decolar Aquela Vai Ser A Vamos Dizer Assim A Cabeça Do Drone Né A Direção Do Drone Aqui Você Vai Apertando Aqui Ele Vai Fazer A Decolagem Tá Pra Fazer Essa Decolagem Você Tem Que Armar O Motor Do Drone Que Você Arma Assim Tá Certo Aqui Você Clica E Ele Volta Pra Posição E Pousa No Lugar Que Decolou Lembrando Esse Drone Aqui Pessoal Ele Opera Dois Sistemas De Geolocalização Um É O Famoso GPS Americano Né E O Segundo É O GLONASS Localização Ou Seja Esse Drone Aqui Ele Tem GPS Yes Tá Bom Aqui Então Nós Temos Um Botão Que Você Levanta A Câmera E Abaixa A Câmera Simples Assim E Aqui É O Botão Pra Você Fazer A Calibragem Do Seu Drone Que Eu Vou Mostrar Pra Vocês Oportunamente No Próximos Vídeos Eu Vou Mostrar Pra Você Como Fazer A Calibragem É Sussa Mamão Com Açúcar Aqui Em Cima Esses Dois Essas Duas Antenas Aqui Elas São Fake Não Tem Qualquer Tipo De Ligação Aqui Não Se Dá Pra Ver Aqui Mas Não Tem Qualquer Tipo De Ligação É Apenas Simulando Uma Antena Tanto É Que Eu Deixei Com Ele Toda Pra Baixo Assim Sem Problema Aqui Nós Temos O Botão Que Aumenta E Diminui A Sensibilidade Ou Velocidade A Sensibilidade Do Seu Drone Aumenta A Velocidade Como O Pessoal Fala Tá Aqui Nós Temos O Botão De Liga Desliga Tá Certo Desculpa O Botão De Gravação Aqui Deixa Eu Deixo Aqui E Aqui É O Botão Zinho Onde Você Pode Fazer As Suas Imagens As Suas Fotos E Já Esse Aqui Que O Modo Surround Que Ele Fica Fazendo Uma O O Famoso Orbit Mode Dos Demais Drones Tá Fica Voando Assim Em Órbita Tá Em Círculos E Aqui Na Parte De Baixo Nós Temos A Posição Aqui Onde Você Pode Colocar Seu Celular Tá Certo Puxa Aqui Tá Bem Simples Tá Pessoal Pode Colocar Aqui O Celular Zinho Aqui Eu Coloquei Aqui O Meu A10 Por Exemplo Da Samsung Uma Tela De 6 Ponegadas E Coube Bonitinho Aqui Sem Maiores Problemas Tá Certo Pra Ligar O Drone É Bem Simples Você Simples Vai Colocar O Seu Drone É Claro Que Aqui Eu Só Vou Fazer Uma Demonstração Rápida Tá Pra Bindar Ele Não Tem Nenhum Segredo Não Precisa Nada De Mais Ligou Rádio Tá Ligou O Drone Aqui Ó Deixa eu virar Ele aqui Pra Vocês Verem Viu Só Isso Tá Certo Pessoal Bem Sussa Bem Tranquilo E Ele Vai Ficar Com Essas Luzinhas Aqui Vocês Estão Vendo Aqui Pessoal O Drone Está Ligado E A Câmera Fica Fixa Certo Eu Só Consigo Aqui Fazer O Que Vamos Baixar Aqui Ela Tá Vendo Ó Vocês Estão Vendo Então Assim Ela Desce Incrementos De Angulação Tá Certo Então Pra Poder Fazer Aqui Você Faz A Calibração Essa Calibração Aqui Não É Calibração Do AMU Não Aquela Calibração Do Giroscópio Não Essa Calibração É Calibração Do Sistema De Compass Dele Ou Seja O GPS E Também A Bússola Dele Beleza Pra Poder Armar Ele É Sim Se Você Quiser Fazer Essa Calibração Basta Você Colocar Eles Dois Assim E Ele E Para Desarmar Assim Também Ou Então Simplesmente Você Deixa O Drone Aqui E Lá Pelas Tantas Ele Como Ele Não Recebe Nenhum Comando Ele Corta O Motor Automaticamente Certo Por Medidas De Segurança Beleza Então Pessoal Bom Moçada É O Seguinte Então Nós Temos Aqui O Nosso Glorioso E Team E X5 Tá No Próximo Vídeo Eu Vou Mostrar Para Vocês As Principais Funções Ou Principais Botões Onde Estão Localizados Os Botões Do Aplicativo Aqui Desse Drone Aqui Tá Certo Eu Vou Mostrar Para Vocês Aqui Apenas Uma Passada Rápida Mas Como O Vídeo Já Está Grande Eu Vou Separar Aqui Para Inclusive Na Então Vou Deixar Separado Tá Certo Então Não Deixe De Acompanhar O Próximo Vídeo Do Aplicativo Dele Onde Você Vai Baixar Onde Você Vai Encontrar Como Usar O Aplicativo Aqui Para Você Ver As Imagens E Fazer O Seu Voo Com Seu Drone X5 Essa Coisa Lindinha Eu Achei A Coisa Mais Lindo Esse Drone Muito Parecido Mesmo Com O Lembro Vocês Que A Banggood Está Parcelando Em Até Seis Vezes Sem Juros Muito Legal Isso Para Você Comprar O Seu Drone Aproveitando A Chegar A Final De An Apresentou Para Você Ou Para Quem Você Gosta E Também Eu Lembro Você Que Você Aproveita Também O Cupom Desconto Que Nós Vamos Deixar Aqui Para Vocês Também Na Compra Aqui Na Aquisição Do Agora Mesmo Deixa Um Like Pessoal E Também Claro Ative As Notificações Toda Semana Tem Vídeo Novo E A Gente Se Vê Claro No Próximo Vídeo